Nós fizemos pesquisas aí, faltando três dias para as eleições. Vou dar o exemplo do Senado aqui. A diagnóstica, três dias das eleições, a gente não previa, não tinha como saber qual senador que ia vencer. Tava assim, do primeiro ao quinto, tinha empate técnico. Uma gana muito grande do eleitorado em 65, se eu não me engano, em 66. Há três dias da eleição, não sabia quem ia votar para o senador. Então, eu acho que houve uma onda, eu acho que teve uma onda de direita muito grande. Eu não digo uma onda bolsonarista, mas eu digo uma onda de direita. O pessoal de direita resolveu, falou assim, eu vou votar aqui de cima e embaixo para o meu candidato de direita. No caso, era o Bolsonaro. E foi nisso que eu acho que aconteceu, pelo menos comigo aqui em Goiás. Quanto aos outros institutos, eu não sei o que eles fizeram. Outros institutos davam um teto para Bolsonaro de 36, 37. Ele foi para 43? Eu não fiz pesquisa em âmbito nacional. Eu não sei se eu tivesse feito o que daria. Houve um problema aí. Ontem eu vi a explicação do pessoal dos institutos, não sei se vocês acompanharam a explicação do pessoal do Datafolja lá, do IPESP, eles falaram que houve uma onda, que houve uma onda de direita. Ele se posicionou exatamente há dois, três dias das eleições. Então, eles deram que foi isso que aconteceu. Eu não posso dizer. O que eu digo é que aqui em Goiás... Não é uma desculpa esfarrapada, não? Eu não sei se é uma desculpa esfarrapada deles. Eu não os conheço. Eu só sei que, para mim, aqui em Goiás, o meu instituto deu que o Bolsonaro ia ganhar com a diferença e deu aquilo. Foi o que eu fiz, aconteceu. Assim, eu tenho que fazer a justiça. O diagnóstico acertou mesmo. Foi o que mais acertou. Agora, em relação ao IPEC, a Folha de São Paulo, que são institutos que, para muita gente, é a Bíblia. Tipo assim, não pode questionar porque são institutos tradicionais. Erraram quase tudo, Oséias. Houve erro ou manipulação, na sua opinião? Oséias. Rafael, em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência ao Thiller, porque como eu milito na política, nos bastidores da política há muitos anos, o nome do Thiller é conhecido nos bastidores da política como sendo de um instituto sério. O que é raro, na verdade. Então, quando ele aceitou vir a esse debate aqui, porque a verdade é o seguinte, nem todo dono de instituto de pesquisa aceitaria estar aqui agora. Está dando a cara para bater nesse momento. O Thiller está aqui porque ele está entre os poucos, na minha visão, que são sérios, que não vendem resultado de pesquisa. A gente que está nos bastidores da política sabe que alguém chega para o instituto de pesquisa e fala vou te pagar 100 mil reais, 200 mil reais, para você colocar este resultado, que me favorece. E por que as pessoas fazem isso? Por que os políticos fazem isso, Rafael? Existe uma razão. É porque existe uma parcela do eleitorado que se deixa influenciar pelo voto útil, do já ganhou. Então, eu não quero perder o meu voto. Então, eu vou votar naquele que está na frente, naquele que está com maiores chances de ganhar. Então, os políticos, sabendo disso, eles fabricam resultados de pesquisa para lhes favorecer, para criar uma onda fictícia a seu favor. Isso acontece. Agora, em relação à questão nacional, ao Data Folha e ao IPEC, é bom lembrar quem foi que contratou esses institutos. Rede Globo e Grupo Folha. E aí, nós temos que ter a perspicácia de entender o contexto. Nós sabemos que existem jogos de interesses poderosos numa eleição de presidente. Sim ou não? Claro. Só para citar um exemplo, a Rede Globo, enquanto o PT estava no poder, chegou a receber um bilhão de reais de recursos públicos por ano, gente. Com o Bolsonaro no poder, a Rede Globo passou a receber agora, no último ano, 80 milhões. Espera aí. Essa empresa vai ter interesse na vitória do Lula ou do Bolsonaro ou ela é isenta? É óbvio que ela não é isenta, diante de um impacto tão grande como esse na sua receita. Então, quando a Rede Globo contrata institutos como o IPEC e como o Data Folha, eu penso que o objetivo principal aí não é informar a população, não é levar informação de qualidade para a população, não é, Rafael. Na verdade, o que eles querem responder na sua pergunta, tendo em vista esse contexto que acabo de descrever, é manipular a opinião pública numa determinada direção que favorece a eles. E aí nós poderíamos falar aqui, eu tenho um exemplo de um vídeo feito pelo Caio Coppola, onde ele mostra esse histórico dos resultados do Data Folha, de 2002 para cá. O Rafael não foi só nessa eleição. Você falou assim, olha, os institutos sempre erram contra o presidente Bolsonaro, contra a direita. Não é isso que você falou? Nessa eleição. Não foi só nessa. Tem um estudo mostrando que o Data Folha, sempre desde 2002 para cá, só errou a favor do PT. E aí quando você soma, aí não é só a Rede Globo que recebia dinheiro público. Aí você vai para o Grupo Folha agora, certo? Que são os dois grupos que contrataram, IPEC e Data Folha. Vamos para o Grupo Folha. Quanto que o Grupo Folha recebeu do governo enquanto o PT estava no poder, Rafael? Rede Globo, eu disse que foi um bilhão. Grupo Folha, durante os mandatos do PT, meio bilhão de reais. Ou seja, gente, peraí, eu acho que todos nós temos que ficar com a pulga atrás da orelha. Nós não podemos dar crédito absoluto para esses institutos, como eu vejo alguns jornalistas fazendo. Não, o instituto está dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E eles tratam aquilo, noticiam, parecendo que é verdade absoluta. E é óbvio que não é. E é óbvio que não é.